E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution E hoje nós vamos tentar destruir todas as criaturas que tem aqui pra gente galera, tem aqui pra gente ó Eu quero pegar aqui ó, esse puta aqui ó, do Lago Ness, beleza? Vamos lá, eu quero pegar o Léo, eu quero pegar o Moby Dick, eu quero pegar o Alan Destruidor Eu quero pegar o Sr. Bokarra e o Papaizão Eu quero destruir eles galera, eu quero destruir geral com o monstro galera, com o monstro Ha 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 moleque, vambora galera, promoção boa galera, promoção boazinha aí hein galera Vambora rapaziada, vambora que eu quero destruir ele, meu recorde é 181 malandro, é 181 Vamos tentar destruir os todos, eu não quero bater o recorde, eu quero destruir todos, eu destruindo todos aqui Eu vou acabar a gameplay galera, eu vou acabar a gameplay, beleza? Aí eu encerro o vídeo, beleza? Eu quero destruir todos Eu quero ver de o que a gente é capaz de fazer galera Vambora, isso que eu quero ver hein Vamos lá, a gente tem que gravar aí hein A gente precisa destruir todas as criaturas Essa vai ser a missão hein galera Quebra aí ó Ah moleque Já arrebentei na gema, já arrebentei na gema, beleza Show de bola As criaturas aparecem depois que tu começa a ficar um bom tempo vivo né Vambora, vai fugir, é ruim de eu deixar fugir hein Não deixa eu fugir não malandro, não deixa eu fugir não Uh, pega Pega com o ha ha moleque, aí sim Volta pra cá que eu deixei umas paradas pra trás, eu deixei umas paradas pra trás, beleza Show, eu tenho que completar as missões né galera Eu tenho que completar 50 missões pra conseguir o propulsor né Beleza, show, vambora aí ó Queima geral porque a gente é brabo Queima todo mundo aí ó Queimei ninguém Fiz uma merdinha só de ponto malandro Mas tá maneiro, tá maneiro Ah moleque Febre de ouro Ih Ele não come né Em pé ele não come as paradas não ó Toma seu puto Vambora galera, vamos direto pra lá Vamos direto pra lá, pro setor lá Toma Pega ali ó Beleza, show Peguei tubaromba Mas isso aqui eu não tinha falado que ia pegar né Beleza, show Desce tuba Desce aí ó Beleza, show de bola Vambora galera, vambora aqui ó Tacar fogo em todo mundo Tacar fogo em todo mundo aí ó Beleza, tamo com um milhão aqui de coisas aqui ó Beleza moleque Tem que ser na febre né galera Tem que ser na febre de ouro Pra fazer essas paradas aí ó Na verdade tinha que ser na febre de ouro Beleza, show Destruímos aqui ó Então é isso galera Tem que usar o poder dele Na febre de ouro tá galera Na febre de ouro aqui ó Beleza, show de bola Pega aí ó Boa Aí sim, já tamo com 100 milhões cara Ele é muito brabo mano Ele é muito brabo Peguei ó Peguei um puta ali Tá tacando fogo na gente Beleza Show Destruí É agora galera É agora ó Ó, ó, ó Aí sim ó Aí ó Seu bocarra Peguei seu bocarra Beleza Primeiro pré-histórico Aí nós pegamos aí ó galera ó Show Uuuu Cai em cima do barco Ha, 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 ha Moleque Destrói geral tuba Destrói geral aqui Porque a gente é brabo malandro Explode aí ó Beleza Pega os peixes todinho Caraca Essa foquinha é chata cara Ha, ha, ha Beleza, beleza Beleza Quebra tudo aí tuba Quebra tudo aí Vambora Pega aí ó Tubarão Boa garoto Boa moleque Febre de ouro Ó Ó Olha lá Pegamos o papaizão Pegamos o papaizão Show de bola Aí sim moleque Boa, boa Destrói geral Caraca moleque Iiii 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 Pega geral Pega geral Ó Destruímos o papaizão já Ó Destruímos O godzilla Boa Aí sim malandro Aí sim Aí sim malandro Tá faltando o que? Tá faltando o Leo E o Lagunesse Ah não O Leo Lagunesse E o outro né O destruidor de mundos Beleza Beleza Ó Opa Pegamos aqui o destruidor de mundos Beleza Pega outro aqui Vambora Show Show de bola Peguei ali o Lagunesse Iiii Iiii É o monstro É o monstro Ha 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 Moleque Boa garoto Sobe aí Sobe aí Cara o Lagunesse Eu acho que era o Lagunesse ali Cara Fiquei um pouco na dúvida Mas Tá faltando quem agora galera Tá faltando O Leo né Tá faltando o Leo Isso aí ó E a mob A mob dito também né galera Ah Essa é o puto Peguei ele Show de bola Vambora Boa Vambora pra cá galera Vambora pra cá Caraca 21 de ouro 21 milhões de ouro Beleza Show de bola Vamos aqui ó De boa aqui No miudinho Isso aí ó Quebra aí ó Beleza Não repare se ganha alguma coisa Quando quebra aquelas paradas ali galera Não reparei Na moral Não reparei mesmo Beleza Show Pega o tubarão branco aí ó Boa Pega ela aqui A chatice aqui ó Boa 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 Garoto Vamos passar pro outro lado rapaziada Vamos passar pro outro lado Isso aí ó Galera Ó Aqui Uuuu Pega aí ó Tuba Pega aí ó Boa 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 Ó Febre de ouro aqui ó Beleza Show de bola Desce aí Tuba Massacra todo mundo aqui galera Massacra todo mundo Uuuu 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 Não peguei ninguém aqui galera Pega ele ó Boa Pegamos aí ó Ha 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 Caraca o jogo tá muito fera Malandro É safado Toma Não vem não Não vem não Opa Vi um negócio aqui É cardume galera É cardume É cardume Beleza Show de bola Vambora rapaziada Tá faltando só um Pra gente Atingir nossa meta aí Rapaziada Tá faltando só um Beleza Show de bola Vambora Ih vou morrer galera Vou morrer Não se eu morrer Eu vou gastar gema aqui galera Não vou morrer não Vambora Pega esses peixes aí ó Show Ih galera Ai quebrei antes de morrer Pega aqui Caraca Cadê os peixes Cadê os peixes Pegou o peixinho aqui ó Já era malandro não Não vou sair daqui Enquanto eu não cumprir a missão galera Hi 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 Vambora malandro Vambora Show Show de bola Passa por aqui tuba Passa por aqui Quebra aqui ó Pegou até o cachotinho aqui ó Beleza Aí sim malandro Aí sim Vambora Isso aí ó garoto Isso aí ó Vamos lá Ih Peguei Boa Vambora Boa moleque Aí sim parceiro Aí sim Destruímos geral aqui ó Ah eu peguei no lugar errado Essa parada aqui hein galera Peguei no lugar errado Hi 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 Vambora Vamos passar pro outro lado aqui tuba Vamos passar pro outro lado aqui Beleza Ele passa aqui Passa mano Daí O bom é que ele é rasteirinho galera Ele é rasteirinho lá Ele vai e passa de boa Pegamos aqui ó Boa Completa aqui ó Beleza Show de bola Cadê Não apareceu pra gente Fecha aí Fecha aí Não apareceu pra gente ali ó Beleza Show Pega ó Boa moleque Febre de ouro aqui galera Febre de ouro aqui Vambora Ih Ele pisa Ele pisa malandro Ele pisa Beleza Show Ih Agora galera É agora malandro Aqui eu costumo ver a mobdique hein Aqui eu costumo ver a mobdique Caraca malandro 81 malandro O bicho é o monstro malandro Vambora aqui ó Cachotinho aqui que nós pegamos Ele quebra os espaços né galera Ele quebra os espaços E a mobdique Fechou galera Acho que fechou Acho que pegamos todas as criaturas galera Pegamos ele aqui ó Pegamos Boa Beleza Show Boa Quebra tudo aí tuba Isso aí moleque Olha lá Completamos hein galera Eu acho que completamos Se não completamos Deixa no comentário aí malandro Eu peguei todas as criaturas do jogo moleque Boa rapaziada Aí sim moleque Aí sim Outra febre de ouro aqui galera Outra febre de ouro aqui ó Beleza Vambora aqui ó Sobe aqui Vambora Ah o poder não tá ativo Poder não tá ativo Beleza Ó caraca Eu tô pegando ele direto malandro Virou pintinho Virou pintinho pra gente galera Virou pintinho Boa moleque Boa garoto Ele é o cão chupando manga Ele é o cão chupando manga Pega aí Caraca malandro Aí é impressionante isso cara É outra coisa malandro Aí 109 Próximo vídeo Eu vou vir galera Pra bater o recorde galera Já é Próximo vídeo Vai ser pra bater o recorde Cada vídeo vai ser uma missão Tá Cada vídeo vai ser uma missão Boa Caraca malandro aí Destrói muito cara Destrói muito O bicho é o cão Nível 3 Imagine ele no nível máximo Cara Imagina ele no nível máximo Beleza Show de bola Devoramos já 246 Tubarões galera Isso aí mesmo Pega aí ó Beleza Show Pisa 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 Ah Moleque Vambora tuba Vambora Boa moleque Mergulha tuba Mergulha Pega geral Peixinho daqui Que a gente não morre não Cara Que a gente não morre não Tem muito peixe Pega a foquinha aí Beleza Show de bola Pega aqui o tubarãozão Aqui ó Show Show de bola Moleque Destrói tudo tuba Destrói tudo Eita porra Travada violenta Malandro Travada violenta Opa Que é isso aqui galera Quem aqui ó Pega ele Muito fácil galera Muito fácil Destruir eles Ah Esses bichos É nojento Mané Ferrou com a minha Ó Ó Vai tuba Vai pisa neles Uh 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 Aí um pouquinho Ele já Sentiu água Ele já cai né Galera Pensei que ia dar pra pegar Ah Seu ativo Galera Pega ele Aí tuba Boa Moleque Aí sim Parceiro Aí sim Rapaziada Eu espero Eu espero que vocês tenham gostado Daí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beleza Tomo junto Galera Vou encerrar Porque caraca Malandro O bicho é carne de pescoço O bicho é muito do mal Cara O bicho é muito do mal Malandro Vambora tuba Sobe aí Boa Fica aí Vai botando o like Rapaziada Tomo junto aí Um abração Fui E aí E aí